Rapaziada, então mano, começando aqui mais um vídeo pro meu canal, tem os gatos aqui trazendo mais um vídeo, hoje eu trouxe minha tia Oi galera Pra, mano, despedir um vídeo junto com ela de novo, trazer hoje é ela reagir no funk, mano, minha tia reagir no funk pesado Vamos ver, e aí, o que você tá esperando? É, eu não sei, porque eu não sou bem chegada a funk, mas eu vou falar a verdade Minha tia fala que não gosta de funk, mas mostra o braço aí, quebrou o braço, tá sendo funk no bairro Rapaziada, a primeira música dessa playlist aqui que eu fiz pra minha tia reagir, mano, é Toma na Tia Cavara Nossa, se liga, é MC Gomes que canta ela Ó, ó o começo da música, como que é, ela gosta Eu gosto E aí, tá gostando? Ainda não, mais ou menos É, mais ou menos Continuar E aí, gostou? Um pouquinho, assim, decente, mas fazer o que, né? Até, qual a nota sua pra essa música, pra esse cantor? De 0 a 10 5 5? Ah, então gostou É, um pouquinho, é, depois eu não gostei, mas também, né? Tá vendo, né? Rapaziada, a próxima música dessa playlist aqui, mano, desse vídeo, legalmente reagindo Vai ser MC Levin Mano, é MC Levin Segura Onde que é, ela está com o fogo? Eu vou falar com a minha tia, eu vou falar com o fogo dela Eu palmino me extinto e apago o que vc na reta Eu vale e calma a naminha, não tô sentado com o cozinho Ó, se você tá cheio, que é só tu, você tá com o cozinho Creio Só as músicas que ele põe É boa, não é não? Indecente Pra mim, né, lógico Qual que é a nota dessa aí pra outra? Dessa aí, dois Dois, vixi Será que é um cantor que vai ganhar zero hoje? Vamos ver, depende Vamos ver, né? A próxima música, mano Mano, essa música tá estourada agora Essa aqui, acho que ela vai gostar A saudade do que a gente não viveu ainda É, é um tema É bom, né? Matheus Yulek, ele canta Isso Ah, menino Ney Ah, menino Ney, bom Gostou? Boa É boa? É Então vamos continuar E qual que é a nota pra essa aí? Oito Oito, ó Tá melhorando, hein? Rapaziada, a próxima música agora é MC Ellie Da Vinci, mano Hoje é dia de plantão Essa é pesada Vixe, né? Atividade pior Olha o toquinho dela já começa A favela Essa é a música lá de BH É o PT É o PT O PT do Lula Não gosta do Lula? Não gosta do Lula Gostava Fazer mais Mais? Depois das coisas que ele andou fazendo Ai, eu gostei É o PT Olha os vídeos que ele grava com a mesa É música É boa, não é não? E aí, o que a senhora achou? É, assim A gente escuta muitas músicas Vou dar sete Sete? Pra essa? Ela gostou do L da Vinci E aí, rapaziada, a próxima música agora é MC Rick, mano Alguém tem esquema Meu, o toquinho é bom? O toquinho tem que dar pra curtir Dá pra curtir, né? Então dá pra ir pro baile com esse toquinho do MC Rick Só um toquinho, é Por enquanto só Então vamos ver qual a música Vamos É boa? Não Muito imoral Então qual a nota pra MC Rick? Cinco Cinco? Ah, então tá bom E aí Vamos pra próxima música agora MC Danny e MC Torugo Não, MC Torugo e MC Danny, mano Ensino Fundamental Essa é boa, viu? O toquinho, como que é É O toquinho é bom Aí 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 ficou bom, não? Ah, tá meio escrachando, mas vai Tá pesado já, né? Tá Nossa, essa Essa eu vou dar nota dois Pra ele Espera Ainda? É É dois É dois É dois Não gostou dessa não? Não Vamos pra próxima Aí, ó Essa música aqui, mano É mó boa Então o comecinho dela Parece aquelas músicas de velório Mas depois fica louca Ó A corneta Vai ter baile na favela E as mais pervas Vai encostar O Guga lança logo Ela se revela Pelo menos ele é limpinho, né? Vai tomar banho primeiro Sempre lotado Todo sabadão Tenho que partir Ó Agora é a melhor parte da música É, então vai Até agora não Aí, ó E aí, é boa? Não Sim Eu não vou escrachar muito, mas... Vou dar Vou dar quatro Eu não vou escrachar, foi a melhor Vai dar quatro Então foi melhor que... Ela gostou mesmo Foi do... 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 Esqueci Eu esqueci É da 20 É, bebê, te acertou É da 20, ela disse de casa Nossa Acho que essa aqui Ela vai gostar agora É da hora E aí, rapaziada Eu acho que essa aqui O toquinho é massa, hein? Deixa eu ver O que aqui vai DJ Henrique de Ferraz, hein? DJ Henrique de Ferraz MC Torugo e MC Kitinho, mano Música de 2018 Ano passando Tá com Ó Tá vendo como ele é respeito Ó 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 Uma piranha Com a roupa da bunda Aparecendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo É, boa? É, até aí Achei boa Até aí, tá É melhor que as outras, né? Até aí É, eu ir Até aí Então que nota que a senhora dá? Eu vou dar nove Ó, vai dar nove A música que tá ganhando é essa aqui, mano É Eu gostei Vamos pra próxima agora Próxima música de agora, mano É Berimbau, mano Do MC Levin Berimbau A música Segura Olha o toquinho, ó Olha o berimbau, né E aí, gostou? Não Não? Não gostou? Qual a nota que a senhora dá? Um Dá um Ixi, Maria Vamos pra próxima música E próxima e última, rapaziada Então se liga aí Olha o seu lado Ela tá com Só nos contatinha Não Os do Tinder Eu não tenho Tinder Minha tia tem 500 match no Tinder, tá vendo? Tem não, meu gente É brincadeira dele Mano, eu vou trazer um vídeo aqui Minha tia no tutorial ensinando Como ter muito match no Tinder Não Não Ela vai ensinar o segredo do Tinder, rapaziada Não, eu não... Ele que sabe, eu não sei Ela vai ensinar pra nós o segredo do Tinder dela Que bom o dia inteiro Só mensagem Dei todo... Não... Colocar a próxima música aqui Agora Vamos ver o que vai dar As músicas não é boa É imoral É imoral Antigamente essas músicas não ia pra frente não, sério Não ia pra frente? Não, não deixava gravar Não é sério Antigamente o povo escutava o que? Hoje uma vez É Gretchen, sabe? Mas aquela música Piripiri, piripiri Não é sério Não é sério, lógico Não deixou ela gravar Sério Foi Mas hoje em dia mudou Hoje em dia mudou Hoje em dia os caras de comandos é tudo É isso aqui, ó Fai, que pesadão É Pra sobral Vamos pra próxima música agora, rapaziada Tá vendo? E é isso Minha tia tá gostando do... Das músicas Falou que vai colocar tudo na... Na playlist, né? Ou não Então tá bom, então Aí, a próxima música de agora é MC Lan... Não, mentira Errou! Perdão, MC Brizola, mano Sentando na vara Misericórdia Misericórdia Ó A voz dessa aí no seu ouvido, hein? Do MC Brizola A voz é bonita A voz é sedutor, né? Até aí... Até aí ele é sedutor Até aí eu tô gostando E aí, gostou da música? Eu assim, não tenho nada contra, mas pra mim mesmo, não Ela não é uma música que a senhora colocaria na sua playlist Não Não é? Não Então tá bom Rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou, deixa o like aí, mano Vídeo com minha tia aqui, o vestuquecimento de 400 likes Vai que eu volto a trazer ela aqui no canal Isso aí Tá ligado? E ela disse que vai baixar todas as músicas aqui pra mim depois Eu vou Tá vendo, né? Ela gostou da música Gostei, né? E vai casar com ele da Vinci ainda Não é brincadeira, viu? Não, não Não tem nada contra, mas... E o próximo vídeo do meu canal com ela vai ser os match que ela tem no Tinder, rapaziada Eu penso... Rainha do Tinder Tipo antigo Tipo antigo Tipo antigo Tipo antigo Gosta de escutar o quê? Uai Ah, as músicas do meu tempo, né? Não assim, essas... Chitãozinho e Chororó Não, até que eu não gosto Gosta de filha Ah... Ah, outras músicas assim, né? Mais Sofrência, Pabllo É Tairone É... É Magalhões, eu gosto Tipo assim, mas eu não tenho nada contra, mas... Uai, fala uma música que você não mais gosta aí do Pabllo Do Pabllo? Vamos ver se ela é fã Oxe, é como é que é? Tem muitos e tal Ela é muito e ela é fã, mas não sabe nem o... Seis, cinco Eu não esqueci Porque agora deu branco, viu gente? Deu branco na próxima Fala que é fã dos caras, mas não sabe nem o nome Não, mas eu sou sei Eu vou falar o... Ui, menina É... Toca uma sofrência de você leve Não, não é a toca É o nome da música que a gente quer Tem bebê Canta um pedacinho Esqueci Ai, brincadeira Não, gente, eu gosto muito Eu sou fã dele mesmo A gente quer ver um pedacinho da música Poxa, Matheus Deixa eu ver qual que é Ah, agora fugiu, gente Sério Não, Matheus, sério Um pedacinho só da música, vai Do bebê Eu vou... Eu vou... Eu tô me sentindo do... Do esquecimento Não Daquele que grava o time que faz Não chora não, bebê Ela é fã, mas ela não sabe, rapaziada Eu sei sim Mas na próxima eu vou cantar pra vocês Só um pedacinho Tá bom Não, tem que ser hoje Adoro duas Vou fazer um desafio aqui no meu canal Se ela fizer a música Cantar um pedaço Quando eu tiver um show do Pabllo E eu conseguir fechar a parceria Eu levo ela Eita, depois eu vou cantar agora Então vamos ver É... Juro que Deus me deu um branco Credo Deixa eu ver o celular Não, no celular não vale No celular não vale Tem 10 segundos só pra... Pra... Sabe a música E tá no relógio aí na tela Eita, então já foi Esqueci Me deu um branco Juro que Deus Eu gosto das minhas dúvidas Não sabe? Seis Então ela perdeu, rapaziada Perdeu Deixou de ir no show Tá ligado E é isso Perdeu O Pabllo Tairono O Léo Magalhães Ela é fã Mas ela não sabe a música Então não merece ir no show Porque quem no show Tem que saber pelo menos uma musicazinha Eu sei um bocado Na próxima Porque sempre deu um branco E agora Não, dei branco Deu branco Não, não dou conta De lembrança Ela queria trapacear Usar o celular aqui Pra falar a resposta Então minhas músicas Tá tudo aí, filho Deixa eu ver É, fã tem que saber aqui Na cabeça Pelo menos um pedacinho E você é fã de quem? Fala E você? De um monte Eu sei um monte Então cantou Do mais que você gosta Do funk Do funk? É É, parado No bailão E o parado no bailão Não, não Ela não sabe Eu gosto 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 Você quer casar com a Da Vinci Não, não quero não Eu acho legal Mas ele é muito novo Não dá pra me Ele é muito novo Da Vinci tem 50 anos Eu sou da Vida de tio Eu tenho que fazer as coisas feias Sério? Não, sério É mentira Não é não É aí Da Vinci Se você tiver vendo esse vídeo Tá vendo, né? Não é não Não te diz que casa Caso não Porque esse é novo As músicas Mas se você botar uma barba branca Quem sabe? Não Eu sou coroja Você tem que cantar Pavos A rocha Eu sei, filho Mas então, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quase o meu Instagram Tá prestando aqui embaixo agora Já se inscreve no meu canal Tá ligado? Deixa o like E é isso Bomba de like nesse vídeo Então, vamos ver Tchau